A Cimeira das Nações Unidas sobre o clima em Varsóvia prolonga-se para este sábado sem acordo à vista. O encontro devia ter terminado ontem, mas os 195 países presentes mostraram-se incapazes de estabelecer as bases do novo Pacto Climático Mundial, que deve ser aceito na Conferência de Paris em dezembro de 2015 e entrar em vigor em 2020. A Comissária Europeia para as Ações Climáticas, Connie Edgard, diz que há ainda um grupo de mentes que pensam de forma diferente e tentam reinstalar um muro. Isso não é aceitável para a União Europeia nem para muitos outros, que sabem que só se todos fizermos o máximo nos anos a partir de 2020 é que vamos obter o que realmente precisamos. Entre os principais pontos de discórdia está a questão do financiamento aos países em desenvolvimento. Na quinta-feira, 800 representantes de três organizações de defesa do ambiente abandonaram as discussões frustrados com o impasse. Jan Kowalczyk, conselheiro da Oxfam, diz que as alterações climáticas estão a provocar fome, a destruir a produção de alimentos e fontes de subsistência em todo o mundo. É por isso que é tão importante que esta Cimeira termine num sucesso. Mas após duas semanas de debates na capital polaca, o único acordo concreto diz respeito à proteção das florestas tropicais e a Cimeira pode terminar hoje com uma simples declaração de intenções.